Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos na Hyundai para olharmos o carro que a gente foi aceito para o financiamento. Agora a gente vai ver se está tudo certo e estaremos de carro motorizados. Né amor? Sim. O Thor não consegue nem ver. Vamos lá. É isso gente, deu tudo certo. Somos donos de um Tucson 2017 e agora a gente está esperando aqui para pegar o carro. Assinamos toda a papelada, a gente chegou aqui a 10h30 e até... acho que vai levar uma hora e meia para todos. Obrigada, tchau tchau. De carrinho novo. Oi amor. Donos do primeiro bem oficial no Canadá. Oi gente, pegamos o carro, ó. Vermelhinho também, igual a gente tem no Brasil, só que esse é outro modelo. É um Tucson. Muito legal, ele está nozinho praticamente, ele é usado, mas 20 pelo menos rodado só e estamos muito felizes. Como eu estava falando lá dentro, que o cara me interrompeu para tirar uma dúvida, mas... Perdendo a linha porque o Johnny está na ligação, eu estou perdendo o que eu estou falando. Foi super fácil o processo. A gente chegou aqui 10h30, agora acho que é meio-dia, meio-dia e 20h, está tudo feito, está emplacado, está com seguro, está tudo, tudo certo. Então foi um processo muito fácil, muito rápido e já vamos sair com o carro e tudo certo, então é financiado, mas é a vida, né gente? Estamos de casa. Demorou muito para atender. Quer a mão? Vou mostrar. Deixa eu mostrar de novo. E outra coisa, gente, a gente está sendo bem precoce de já ter carro aqui, não faz nem um ano ainda que a gente está aqui. Mas demos bastante sorte com o curso e vamos aproveitar. A gente vai valer a pena. Olha isso, teto solar no carro inteiro. Bora, amor. Então para baixar o nosso seguro, eu preciso tirar a carteira do Canadá agora. É porque está no nome dos dois. Não, é aquele famoso. Olha esse teto solar. Olha, gente, que da hora. O carro está novinho, né? Está novinho. Está perfeito. Então, cheirinho leve de novo. Está gostando, amor? Gostei. Está feliz? Eu também.